Léo Beats Na fia com os gruques aparecem, bagalas querem aparecendo Os tamaki Os enganomanhas e trocas o tiro, eles vão crescendo Os tamaki Me corta se forem na banda ou na city, eles vão entrar Os tamaki Minha turma é bom, meu Deus e o grupo me calcem, mas negra lhe diz Os tamaki 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 O nome do teto Sofrimento Nós todos sabemos Mas levamo nossa vida em fé Na esperança de um dia vencer Os tamaki 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 Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Boa, aqui está, bando, go, go, go Estão aqui Mato, esse retenevo, tudo rica Só querer repouso, trazer quiso Só ficar famoso, porque sou artista Todos estão ali, não estamos aqui Estamos aqui, esse niga, jane, só curtir Nunca desistir, sempre insistir Tu aqui se abandona Na via que os niga aparecem, mas galas querem aparecer Não estamos aqui Os niga não manham se for caso chilo, eles vão crescer Não estamos aqui Não importa se forem na banda ou na city, eles vão entrar Não estamos aqui Na turma é como desse grupo de casa, mas niga lhe diz Nós estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Passado com os niggas na zona, logo faço aquela gata rolar Nasceram os cinco tipo win da zona, nossa pausa incomoda esses purra Não me chame mais de Rache, agora é seu Mize Futeção vai na boa, busco meia brada, é easy Demalim, haha, yeah Tamacotei como chineca, quero uma carrafa na mesa Fatata, fatata que a gente não gosta, tamacotei como chineca Na cura, cura, hoje é festa nica, pode trazer força esta barriga Depida a comida ta pago Tapia com os niggas aparecem, bagalas que nem aparecem Não estamos aqui, os niggas não manham, se troca no chino deles vão crescer Não estamos aqui, não importa se forem na banda ou na city deles vão entrar Não estamos aqui, minha turma é pomada, esse grupo me faze uma niggas de mim Não estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau